Alô, 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 aqui pra falar das novidades da semana do Alacarte. E como estão chegando aqueles dias que você vai ficar em casa, não vai ter muito o que fazer, eventualmente não vai querer ficar em Xena com a Riga no Natal. Então decidimos oferecer mais filmes pra vocês. Tem filme inédito, tem classicão, tem xabrol, tem Agatha Christie em dose dupla, enfim. Tem muitas opções pra você aproveitar o seu tempo livre e se divertir. Vou começar com o filme ineditíssimo, Um Amor de Domingo, dirigido pelo italiano Pupiavati, um filme de 22, ineditíssimo no Brasil. E aqui a gente tem a história desses dois garotos, muito amigos e que prometem que vão ser amigos para o resto da vida. Mas aí é claro que os casamentos, o trabalho, a vida vão acabar interferindo nessa amizade. O título original faz menção justamente a esse longo relacionamento desses dois amigos que se tornam homens e permanecem amigos com esses infortúnios que vão começar a interferir. Um belo filme, um filme delicado, um filme sobre amizade, um filme sobre amizade masculina, um belíssimo filme que a gente está trazendo. Passou apenas no Festival do Cinema Italiano, com muito sucesso, foi o filme mais assistido no Festival do Cinema Italiano e a gente está trazendo aqui pra vocês, já aqui em dezembro, pra vocês poderem aproveitar. Um Amor de Domingo. Delícia de filme italiano. Você, aquele fã de Chabrol, que estava escrevendo nos comentários, traz mais Chabrol, traz mais Chabrol. É o terceiro e em seguida que a gente traz, Os Inocentes de Mãos Sujas. Outro filme dos anos 70, outro thriller, outro filme com morte, outro filme naquele ambiente de uma pequena burguesia francesa numa cidade do interior. E aqui com nada mais, nada menos do que Romy Schneider. E ainda tem Rod Steiger, um ator americano que tem uma cara de bravo assim, que você já viu com certeza em muitos filmes daquela época. A gente tem a história dessa mulher muito bonita que tem esse amante, o marido dela é um pouco mais velho, é impotente, alcoólatra, não quer saber dela. E ela começa então a planejar matar o marido junto com o amante. Não vou contar mais, afinal de contas é um filme literalmente policial. Crime, reviravoltas, um Chabrol típico dos anos 70. E você tem Romy Schneider, que é uma atriz extraordinária, além de ser muito bonita. Mas mais do que bonita, a Romy Schneider era daquelas atrizes que a câmera amava. Ela crescia nos filmes, ela tem um carisma, um charme irresistível. Está no auge aqui, vale a pena. Uma curiosidade desse filme, o Chabrol dizia que por uma coincidência, sei lá, enfim, por algum motivo, a Romy Schneider era a única mulher no set. Toda a equipe era masculina e até os atores extras eram masculinos. E ela tirou de letra aquele monte de homem ao redor dela. É um daqueles filmes bem Chabrol, em que você acaba não simpatizando com nenhum dos personagens. Muito pelo contrário. Assista que você vai se impressionar. Os Inocentes de Mãos Sujas. Agora o classicaço, o classicão da semana. O Intendente Sancho, um filme do genial Mizoguchi. Um dos membros da tríade do cinema japonês ao lado de Ozu e Kurosawa. Assim como Ozu fazia filmes que a câmera praticamente não se movia, eram quadros vivos, o Mizoguchi se caracterizava nos seus filmes por movimentos de câmera suaves. E isso foi resultado de uma parceria de muitos filmes que ele teve com o fotógrafo Kazoo Miyagawa. Ele, inclusive, dava muita liberdade para esse fotógrafo, um grande fotógrafo do cinema. E essa parceria resultou nessa marca dos filmes do Mizoguchi, além do talento na direção de atores e na mise-en-scène que ele tinha. Mais uma vez, a gente tem uma história passada na Idade Média. Esse governante é deposto e exilado. E aí, a esposa dele e as crianças vão fazer uma viagem para tentar encontrá-lo, mas vão ser separados e a gente vai acompanhar o destino das crianças. Um filmaço de Mizoguchi, um filme que está na lista dos 100 melhores de todos os tempos, de muitos críticos. Vale a pena você assistir um filme raríssimo de se encontrar, o Intendente Sancho. Eu falei que tinha Agatha Christie em dose dupla. Pois bem, vou manter um suspense. Vou começar falando de mais um episódio de Agatha Christie, Miss Marple. Dessa vez é a mão misteriosa. Esse casal se muda para essa pequena vila no interior para ter uma vida mais tranquila. E ao chegar na cidade, fica sabendo que tem um chantagista ou uma chantagista mandando cartas anônimas. A tal mão misteriosa. Claro que vai acontecer um crime. E aí vai aparecer a nossa Miss Marple para investigar. A surpresa é que também vamos trazer para vocês Agatha Christie Poirot, a produção da ITV que tornou o ator David Suckett imortalizado no papel de Poirot. A gente vai trazer para vocês a primeira temporada, são três episódios, todos eles com o Poirot e com o David Suckett. São histórias de mais ou menos uma hora de duração e não são baseadas em livros do Poirot, ou são baseadas em contos do Poirot que eles desenvolveram então em episódios. Tem roubos, tem sequestro, tem crimes de morte naturalmente e o Poirot investigando. Então são três episódios de uma vez só para você assistir do Poirot. Como havia prometido, muitos filmes para vocês se divertirem nesses dias tranquilos, espero que tranquilos, ou também alegres, cheios de festa, mas aí sempre tem um horário que você vai precisar de alguma coisa para fazer e a gente está oferecendo para vocês. Filme inédito, classicão, Xabrol, Agatha Christie, Miss Marple e Poirot, tudo isso para vocês. Queria aproveitar, desejar boas festas, bom final de ano de toda a nossa equipe aqui do Alacarte, que vocês virem de ano e que o ano próximo seja ainda melhor. Monte o seu cardápio, tudo isso para vocês a partir de hoje no nosso Alacarte.